Atitude Mental Positiva Capítulo 1 O poder da persuasão positiva lhe mostrará como definir e adquirir o que você deseja da vida. Com o amplo poder de transformar qualquer adversidade numa oportunidade mais rica e desejável. Esse poder o ajudará a construir um eu melhor. Mesmo depois de achar que já aplicou todos os seus melhores talentos. Enquanto você estiver estudando este livro, espero estimular e trazer à tona todos os grandes poderes que estão dentro de você. Quando um trecho trouxer um novo entendimento e direção, pare e faça uma anotação. De modo que sempre possa voltar a ela e desenvolver o hábito de acionar esse poder. Você vai ver que muitos desses grandes poderes já estão dentro de você. Podem estar precisando ser despertados e aprimorados a fim de que você desenvolva seu maior potencial. É impossível para o autor saber onde ou quando cada leitor irá descobrir o princípio necessário para acabar com a distância que separa em cada um. O sucesso da mediocridade Uma atitude mental positiva é algo básico em todas as conquistas. Ao se lançar no estudo pessoal rumo a uma vida mais exitosa, comece fazendo uma reflexão sobre os seus hábitos de pensamento. Sua atitude mental determina a sua reação diante de qualquer questão que você enfrente. Você age de maneira favorável ou desfavorável, construtiva ou destrutiva, positiva ou negativa. Nossa atitude mental define nossa personalidade. Homens e mulheres que alcançaram grandes conquistas aprenderam a arte de manter uma mente positiva. Aprenderam a arte de manter a mente dirigida para o que desejam da vida. A escolha é sua. Em algum momento da vida, a maioria das pessoas se conscientiza agudamente, às vezes dolorosamente, de que sempre terão de fazer escolhas. Escolhas que determinam seu destino. É como se, ao nascer, tivessem recebido dois envelopes selados, cada qual contendo as regras que comandariam suas vidas. Um envelope traria uma longa lista com as bênçãos que a pessoa poderia aproveitar se reconhecesse e se apoderasse do poder da própria mente. Tornasse ela positiva e a direcionasse cuidadosamente para os fins que escolhesse. Sem violar os direitos dos outros, o outro envelope conteria uma lista igualmente grande de penalidades que a pessoa teria de pagar se não reconhecesse o poder da mente e não o utilizasse de maneira construtiva. Nossa mente é a única coisa que podemos controlar, ou a controlamos, ou cedemos o controle para outras forças. E nossa mente e a vontade ficam como gravetos no lago, jogadas de um lado para outro sem nunca chegar a uma conclusão satisfatória, presa às faces de qualquer vento negativo que sopre. Sem controle. A mente perde a sua poderosa eficácia e é como um braço atrofiado, com controle, exercício e direção. A mente adquire poder. Você deve lidar com qualquer situação que venha confrontar. Não há como não reagir a uma situação. A situação é um fato. Ser positiva ou negativa vai depender da sua reação. O sábio reage de maneira consciente e bem pensada, benéfica para a situação específica. Ele opta em reagir de maneira esclarecida, com propósito e da forma mais adequada aos seus interesses. Isso é domínio da situação. O pensador positivo está ciente da escolha. É um realista. Conquista é resultado do controle da mente. A prática segura o controle permanente. Mesmo quando a situação parece desastrosa, existe a possibilidade de uma atitude positiva. O melhor exemplo é o caso de um fazendeiro forte e saudável que de repente foi acometido por uma paralisia dupla. Desanimado e aparentemente sem esperança, ele teve de encarar o fato de que sua vida de fazendeiro se encerrara para sempre. Ele lembrou de ter lido um livro em que o autor afirmava. Toda a diversidade traz em si a semente de um benefício igual ou maior. O homem reuniu a família e avisou que queria que plantassem milho em cada metro quadrado da fazenda. Queria que o milho alimentasse os porcos e que os leitões fossem transformados em salsichas pequenas. Milo Jones ficou milionário com o produto da mesma fazendinha que antes só lhe permitiram uma existência humilde. Hoje a Jones Farm Salsages é uma marca querida em todos os Estados Unidos. E a empresa fundada por Jones emprega milhares de funcionários. Brown e Louise eram uma viúva desanimada, sem emprego e sem dinheiro para sustentar o filho inválido. Quando deparou com um exemplar de pence e enriqueça, fascinada com o que leu, começou a se direcionar para uma vida melhor. Organizou festas em casa com produtos Tupperware e começou a treinar mulheres para vender esses utensílios de cozinha. Num único ano, suas vendas superaram os dólar 30 milhões. E a sede da Tupperware perto de Orlando, na Flórida, virou atração turística. Existem inúmeros exemplos de indivíduos que encontraram a semente de um benefício equivalente no tipo de adversidade que escraviza outras pessoas em uma atitude mental negativa pelo resto da vida. As adversidades vão atingir a todos em algum momento da vida. Como você as enfrenta, o que faz com elas e o que permite que elas tirem de você ou lhe deem é determinado por seus hábitos mentais. Toda experiência vai fazer alguma coisa por você ou contra você. Avança em direção à sua meta. Uma atitude mental positiva não pode ser adquirida de forma alguma a não ser pela construção passo a passo, por decisão consciente. O primeiro tijolo com o qual você pode dar forma a uma atitude mental positiva é o hábito de avançar com firmeza de propósito rumo à sua meta. Se você ainda não sabe o que quer da vida, se o seu objetivo ainda é nebuloso, variável ou não tem nome, você deve defini-lo. Sem um propósito, sem um planejamento adequado para realizar qualquer que seja a meta, sua mente estará de portas abertas para atitudes mentais preguiçosas e negativas. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que definem uma meta positiva, planejam como esperam atingi-la e estabelecem um cronograma para isso. Nesse exato momento, enquanto o assunto está fresco em sua mente, escreva um esboço claro do que deseja dentro de um período definido de tempo. Digamos nos próximos cinco anos. Anote a renda que deseja e redige uma declaração igualmente clara do que pretende dar para ter essa renda. Porque não existe essa coisa de algo a troco de nada. A declaração deve citar o quanto você pretende ganhar a cada semana, cada mês e cada ano. Faça uma descrição completa do tipo de casa em que pretende morar. Se possível com uma planta arquitetônica. Poste num lugar onde possa ver diariamente. Anote a quantia aproximada que pretende investir na casa. Faça uma lista do carro ou dos carros que deseja dirigir. Pegue uma foto do carro e a mantenha em sua mesa. Se não for casado, descreva a pessoa que deseja como companheira. Inclua detalhes de todos os traços de caráter, todos os hábitos e todas as características físicas que deseja que ela tenha. Depois faça uma lista dos traços de caráter e de todas as qualificações que você tem ou pretende desenvolver para ter direito ao tipo de pessoa que descreveu. Lembre-se de que a parceria sagrada do matrimônio é uma via de mão dupla e os dois lados tem direito a faixas iguais. Faça uma lista de como pretende usar as 24 horas que você tem à disposição todos os dias. Você conta com aproximadamente 3 períodos de 8 horas. Um para dormir. Um para os negócios. Profissão ou vocação. E o terceiro, o tempo livre. Pode ser usado como você achar melhor. Descreva sua ocupação, negócio ou vocação profissional. Depois escolha a pessoa mais bem sucedida que conhece numa área e posição parecida e decida ser tão bem sucedido quanto ela. Ou mais, num determinado período de tempo. Separe uma hora por dia das 8 horas de tempo livre e dedique-a inteiramente à leitura que o inspire e a manter a mente positiva. Seu material de leitura deve estar ligado à sua ocupação ou de alguma maneira ajudá-lo na carreira. Finalmente, e talvez o mais importante, faça uma prece de gratidão pelo menos duas vezes por dia, logo antes de se recolher à noite ao se levantar de manhã, pelas bênçãos que já tem e pelas coisas que espera alcançar no futuro. Quando estiver rezando, projete em sua mente todos os seus desejos e objetivos e reze para que, quando os conseguir, você se lembre de ser igualmente fervoroso na gratidão. Forme uma aliança de cooperação. O segundo tijolo necessário para uma atitude mental positiva é a formação de uma aliança de cooperação harmoniosa com outras pessoas. Se for possível, quanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Você e só você é a pessoa adequada para determinar o que deseja da vida. Mas a escolha que fizer pode ser de tal magnitude que precisará da ajuda de outras pessoas para chegar onde quer. As pessoas mais exitosas são aquelas que descobriram como atrair outras para trabalhar com elas, de modo a se beneficiar da educação, experiência, influência e, às vezes, auxílio financeiro destas. Thomas Edison, por exemplo, só teve três meses de educação formal, mas escolheu uma profissão que exige a utilização de muitos ramos do conhecimento, como química, eletrônica, física, matemática e engenharia. Ele resolveu esse problema cercando-se de pessoas que tinham a educação e o treinamento que lhe faltavam. Henry Ford deu início à grande era do automóvel forjando alianças amistosas de negócio com homens que podiam fornecer o que ele necessitava para produzir os automóveis. Encontrou gente como os irmãos Doge, de grande perícia em mecânica, e James Cousins, que tinha dinheiro e conseguiu fundos adicionais para investir na empresa. Lembre-se disso ao formar sua aliança cooperativa. Ninguém faz nada sem motivo. Certifique-se de que cada membro da aliança receba uma compensação equivalente à quantidade de serviço prestado. Se falhar nisso, você terá defecções no grupo, e mais adiante algumas delas podem acabar sendo suas concorrentes. Andreu Carnegie pagava um dos seus aliados de Mastermind, Charles Schwab, um salário de US$ 75 mil por ano. Fenomenal na época. Às vezes pagava até US$ 1 milhão de bonificação no fim do ano pelos serviços prestados por Schwab. Perguntado se seria necessário pagar a Schwab um valor tão alto que não havia sido prometido. Carnegie respondeu, não, não seria necessário. Mas pareceu melhor do que correr o risco de lhe parar de trabalhar para mim e virar meu concorrente. Instado a dar maiores explicações. Carnegie respondeu, pago os US$ 75 mil por ano pelo trabalho pessoal dele e um valor muito maior de bônus pelo que lhe instiga os outros a fazer. Inspirando-os a trabalhar com uma atitude mental positiva. Isso dá uma ideia do valor que Andreu Carnegie atribuía a pessoas que emanavam uma atitude mental positiva. Faça um esforço extra. Como o tijolo número 3 na criação de uma atitude mental positiva, cultive o hábito de fazer mais do que aquilo que é pago para fazer ou que esperam que. 1. Atitude mental positiva. Você faça. Habitue-se a ir além. Prestando um serviço que não é esperado. Pois isso atrai amigos, clientes e apoiadores em muitos sentidos. Pode-se dizer muita coisa sobre o velho clichê. Sirva com um sorriso no rosto. Se a sua atitude interior e exterior é positiva, se você vai além e presta mais e melhor serviço do que o prescrito, você está no caminho certo para ter relações valiosas. Que não só podem ser agradáveis, como esplendidamente recompensadoras, ao acelerar a realização de suas metas mais elevadas. O hábito de prestar mais e melhor serviço do que é pago para fazer pode trazer muitos tipos de recompensa. Vai atrair a atenção favorável das pessoas certas, que vão proporcionar oportunidades para você avançar. Muitas vezes o retorno virá de uma fonte totalmente inesperada. E não da pessoa a quem você ajudou inicialmente. A lei dos retornos crescentes trabalhará a seu favor. As sementes de serviço extra que você plantou voltarão para você imensamente multiplicadas de uma maneira ou de outra. Você não precisa pedir permissão para fazer mais do que o esperado. Seja na maneira ou na ação. Se o seu trabalho é assalariado, o hábito de fazer mais do que o exigido lhe dá todo o direito de esperar aumentos e promoções. Nada mais lhe dá esse direito. Se você presta um serviço suficiente apenas para ganhar o que recebe, está em má situação para pedir ou esperar um aumento. Se você presta menos serviço do que o exigido, pela lei dos retornos decrescentes o mercado para seus serviços ficará cada vez menor. Lembre-se, a qualidade do serviço que você presta mais a quantidade e a atitude mental com que presta determina o quanto você vai receber. Lembre-se também do seguinte, se a sua atitude mental é negativa, se você reclama ou procura defeito nos outros, isso vai neutralizar tudo o que você fizer, mesmo que faça mais do que é pago para fazer. Ninguém quer se associar a uma pessoa cuja mente é habitualmente negativa. Ninguém gosta de comprar nada de um vendedor azedo. Ninguém quer viver com um parceiro de mente negativa e cujas palavras e ações são mordazes e venenosas. O poder está nas mãos de pessoas que fazem um bom trabalho consistentemente, com atitude agradável em relação aos outros e que sempre se lembram de fazer um pouco mais do que o esperado. O tijolo número 4 é concentrar-se no hábito de colocar entusiasmo em suas palavras e ações. Emerson disse, nada de grandioso foi criado sem entusiasmo. O entusiasmo é uma força magnética que atrai aqueles que ficam sob sua influência. É a pedra fundamental do arco das técnicas de vendas do super vendedor. Ficamos entusiasmados quando injetamos forte emoção em nossas palavras e ações e ao pensar e agir continuamente de maneira entusiástica. Luther Burbank era tão côncio do poder do entusiasmo que afirmava ter usado efetivamente ao falar com as flores e arbustos que cultivava quando o horticultor. Dizia que podia pegar qualquer planta, conversar com ela e fazer um elogio entusiástico sobre a sua beleza e que ela acabava crescendo mais rápido, superando as companheiras que cresciam no mesmo solo. Seria uma afirmativa inacreditável se proferida por qualquer outro que não Burbank. Um vendedor raramente venderá alguma coisa sem aplicar entusiasmo em pelo menos um momento da transação. Acredite em si, uma capacidade permanente de ter fé é o quinto tijolo. A frase que quer que a mente humana possa conceber e acreditar, ela é capaz de realizar não é uma mera justaposição de palavras. As revelações da ciência, especialmente nos últimos anos, levam à conclusão inevitável de que o único limite do homem é o que ele estabelece na própria mente ou o que aceita nas circunstâncias que encontra no dia a dia. Portanto, fé no Deus pessoal é fundamental para as conquistas. O homem inventou telescópios tão potentes que agora somos capazes de olhar para o espaço e enxergar objetos a milhões de anos-luz de distância da Terra. Podemos examinar o tamanho e os componentes do Sol e desenvolvermos meios de conquistar o espaço sideral. A humanidade demonstrou que não há limites para o poder da mente, apenas obstáculos temporários que podem ser removidos com a nossa vontade. O primeiro passo, e talvez o mais importante, a se tomar é utilizar os vastos poderes da mente para descobrir o poder da autossugestão que pode domar a mente e fazer uma pessoa acreditar no que quer que deseje. Esse poder às vezes é chamado de autossugestão, mas, independentemente do nome que se dê, trata-se de uma força irresistível que permite ao indivíduo atravessar as barreiras da resistência e fazer coisas que de início pareceriam impossíveis. Como se pode transformar o medo, a dúvida e o desamparo na força da crença? A receita é simples. Trabalhe repetindo continuamente uma ideia, plano ou objetivo positivo até ele ser aceito pela mente subconsciente. Lá, por algum meio imponderável, ele entra em contato com o poder que transforma uma crença numa realidade física. O poder da autossugestão pode deixar a palavra impossível tão sem força que ela acabará se tornando obsoleta no seu vocabulário. Um dos livros mais antigos, a Bíblia, é cheio de promessas de que todo ser humano tem o poder de sair de onde está para onde quer que deseje. Mas, geração após geração, as pessoas leram essas promessas e disseram a si mesmas, isso não é para mim. Contudo, em todas essas gerações, houve umas poucas que disseram, isso com certeza é para mim. Elas alcançaram a verdadeira natureza de suas mentes e avançaram até erguer a humanidade ao presente estágio de civilização. A ciência já isolou, analisou e explorou quase todos os poderes disponíveis aos seres humanos, exceto o poder da fé. Não obstante, aprendeu-se o suficiente sobre esse enorme poder, de modo que todos que quiserem podem aproveitá-lo e direcioná-lo para a finalidade escolhida. Esses cinco princípios podem proporcionar poderes de realização que funcionam como se fossem mágica. Numa série de palestras ministradas na Faculdade de Administração de Harvard, um dos alunos perguntou a Ilse se poder não seria perigoso nas mãos de uma pessoa inescrupulosa. Ele respondeu o seguinte, qualquer forma de aptidão que não seja contrabalançada pelo bom caráter e pela honestidade de propósito pode se tornar um instrumento do mal. Em vez de do bem. Mas isso não serve de argumento contra o uso do poder da mente, já que todo o bem pode se converter em mal. Por exemplo, a energia nuclear é benéfica quando compreendida e aplicada de modo construtivo, mas também pode destruir a vida numa escala pavorosa. Seguem-se fatores adicionais que podem ser utilizados para se desenvolver e manter uma atitude mental positiva. Controle e direcione as emoções. Suas emoções devem estar sob controle para que você possa assegurar-se de manter uma atitude mental positiva. Sem esse controle, você é como uma pessoa em cima de um cavalo indisparada e que não consegue segurar as rédeas. O controle das emoções deve incluir tanto as positivas quanto as negativas. Listadas abaixo. As sete emoções positivas. As sete emoções negativas. 1. Amor 1. Medo. Existem seis tipos básicos. 2. Sexo 2. Ciúme 3. Esperança 3. Ódio 4. Fé 4. Vingança 5. Entusiasmo 5. Ganância 6. Lealdade 6. Raiva 7. Desejo 7. Superstição. As emoções são as forças que produzem as ações. Podem erguê-lo ao plano mais alto de realização na sua profissão ou podem afundá-lo nas profundezas do fracasso, dependendo do seu grau de controle sobre elas. Se você acredita que apenas as emoções negativas precisam ser controladas, livre-se dessa ideia agora mesmo. Suas emoções positivas também podem levá-lo a excessos que destroem o poder de uma atitude mental positiva. As emoções do amor e do sexo requerem cuidadosa orientação, pois são as mais poderosas de todas e as que fogem ao controle com maior frequência. Controle os hábitos de pensamento dominantes. Crie o hábito de manter a mente ocupada com aquilo que você deseja, e longe daquilo que não deseja. Seus pensamentos tendem a fabricar as circunstâncias que ocupam sua mente com maior frequência. Pense em prosperidade, planeje alcançá-la, e seus pensamentos o levarão na direção da opulência. Aprenda a transmutar a diversidade em benefício. Toda diversidade, toda experiência desagradável, todo fracasso, trazem-se as sementes de um benefício igual ou maior. Procure essa semente quando se deparar com qualquer derrota. Examine sua diversidade muito cuidadosamente. Você vai descobrir que ela tem um benefício potencial muito maior do que aquilo que você perdeu com a experiência. Explore esse benefício. Aproveite ao máximo e você vai descobrir um dos mais profundos princípios do sucesso. Vai aprender a converter obstáculos em trampolins. Aprenda a arte de transmutar a emoção do sexo. A palavra transmutar significa muito simplesmente transformar um elemento ou um tipo de energia em outro. Nesta filosofia, a arte de transmutar o sexo significa usar o seu sexo apeal para propósitos mais nobres do que os puramente físicos. O impulso sexual é uma das mais poderosas emoções humanas levadas por ele. As pessoas desenvolvem coragem, imaginação, força de vontade, persistência e criatividade antes desconhecidas. O desejo por contato sexual é tão forte que as pessoas às vezes arriscam a vida e a reputação para satisfazê-lo. Quando subordinada e redirecionada para outras linhas, essa força motriz pode empregar a criatividade e a energia que gera para alcançar qualquer objetivo que você estabeleça para si. Pode encher a mente de planos e ideais elevados e proporcionar os meios para levá-los a cabo com êxito. Com toda certeza, a transmutação da energia do sexo exige força de vontade, mas a recompensa sem dúvida vale o esforço. Não se trata de sugerir que o desejo sexual inato deva ser reprimido ou eliminado, mas deve ter vazão por formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito. Caso não tenha vazão pela transmutação, buscará escoamento puramente físico. A expressão adequada do impulso sexual pode criar uma paixão que permeia todo o ser. Proporciona mais energia, mais entusiasmo e uma vontade de viver sem paralelo. Sem ela, a vida pode se tornar rotineira, insócia e chata. Observe o hábito de rezar. A oração, quando bem compreendida, pode se tornar o maior fator para ajudar a desenvolver e manter uma atitude mental positiva. Pode dar tranquilidade. 1. Atitude mental positiva quando tudo mais der errado. Pode revelar a maneira de aproveitar as forças do universo e utilizá-las para se atingir objetivos. Não espere um momento de necessidade para fazer uma oração, mas condicione sua mente com preces de gratidão pelas bênçãos que já tem, de modo que, quando precisar de orientação, terá conquistado o direito de pedi-la. Encerre sua prece com as seguintes palavras. Não peço mais bênçãos e sim mais sabedoria para fazer melhor uso das bênçãos que tenho, mediante o direito inalienável de dirigir minha mente para qualquer finalidade que eu deseje. Aqueles que só rezam na hora do aperto ou de extrema necessidade geralmente são assombrados pela sensação de que suas preces não serão atendidas. Quando fizer a lista de bênçãos pelas quais pretende expressar gratidão, não esqueça do seguinte. 1. O privilégio da liberdade de expressão e ação num país que recebeu todo tipo de bênção que se possa imaginar. 2. O direito inalienável ao controle pleno e absoluto de sua mente para dirigí-la rumo a qualquer fim que deseje. 3. A lealdade dos amigos e entes queridos, cuja influência inspira você a buscar o respeito de si mesmo e de toda a humanidade. 4. O poder de transmutar a diversidade, oposição e derrota numa força criativa que pode ajudar na busca de paz mental ou qualquer coisa que você queira da vida. 5. O privilégio de perdoar os que possam ter ofendido ou prejudicado você. 6. O poder de controlar todas as suas emoções e transmitá-las numa força motivacional capaz de ajudar na consecução de suas metas e objetivos. 7. Uma menção muito especial àqueles que vieram em seu socorro nas emergências, quando você havia esgotado todos os recursos para resolver seus problemas. 8. A saúde de seu corpo físico e a desenvoltura de sua imaginação. Essas são algumas das bênçãos pelas quais você deve expressar gratidão. Acrescente a lista outras de sua escolha. A palavra gratidão é poderosa e profunda. Representa um sentimento muito intimamente associado a uma atitude mental positiva. Portanto, cultiva como pedra fundamental permanente do hábito de rezar. O seguir. A descrição dos fatores mais importantes para desenvolver e manter uma atitude mental positiva, sem a qual não há como dominar o poder da persuasão. 1. Estabeleça suas metas e avance na direção delas. 2. Forme uma aliança de cooperação com outras pessoas. 3. Aprenda a fazer um esforço extra. 4. Coloque entusiasmo em suas palavras e ações. 5. Desenvolva a sua capacidade de ter fé. 6. Controle e direcione suas emoções. 7. Controle seus hábitos de pensamento dominantes. 8. Aprenda a transmutar a diversidade em um benefício. 9. Transmute a emoção do sexo. 10. Observe o hábito de rezar. Antes de passar ao capítulo 2, faça um teste, escrevendo o que é ao lado dos fatores em que você se avalia satisfatoriamente x junto àqueles em que está em dúvida ou que sabe que tem uma deficiência. A avaliação pode ser ainda mais eficaz se você copiar esses fatores numa folha de papel e traçar 12 colunas à direita de cada rubrica, nomeando a semana 1, semana 2, etc. Até a 12ª coluna. Depois faça uma análise criteriosa e se avalie uma vez por semana durante 3 meses. Antes de começar, estabeleça a meta de que na 12ª coluna não haverá nenhum x. Só ok. Caso tenha fraquezas que interfiram em sua atitude mental positiva, esse processo ajudará a descobrir quais são. Você vai descobrir coisas sobre si mesmo que podem mudar sua vida e levá-lo a quaisquer metas que estabeleça para si. Como os outros chegaram lá. Nos próximos capítulos, você terá acesso às fórmulas de sucesso que outras pessoas utilizaram para alcançar o ápice da realização pessoal. Você será apresentado a métodos que homens e mulheres bem-sucedidos aprenderam para contatar e utilizar fontes invisíveis de poder. Executando feitos aparentemente milagrosos. Um homem que o observou em várias ocasiões e que considerava um amigo fez muito para perpetuar o sistema norte-americano da livre iniciativa. Sua mensagem era sempre positiva e entusiástica. Ele compreendia e utilizou o poder de persuasão para reativar o amor pelo país e a irmandade entre os homens. O falecido Kenneth McFarland, considerado o mais persuasivo e eficaz expoente do que costumamos chamar de sistema norte-americano. Construiu uma carreira memorável com morador baseada no ávido interesse pelos Estados Unidos e pelo estilo de vida norte-americano. Ao seu conceito básico de americanismo, ele apôs o rótulo de conservadorismo progressista. Sua ambição, dizia, era conservar o governo constitucional, o sistema de livre iniciativa e as liberdades individuais. Sob os dois primeiros, McFarland afirmou que os Estados Unidos são a terra que literalmente despeja opulência sobre o homem comum. Mas o sistema não é infalível. Não funciona sozinho. Precisa ser aplicado com inteligência pelas pessoas que o compreendem e confiam nele. McFarland descreveu o tipo de pessoa qualificada para conduzir o veículo da livre iniciativa e mostrou como essas qualidades faziam uma pessoa ser bem sucedida nesse sistema. McFarland foi convidado a palestrar nas maiores corporações e câmaras de comércio do país e certa vez fez o mesmo trabalho para a Idas Digeste, revista Seleções. Seu sucesso espetacular em vender os Estados Unidos para os norte-americanos levou os executivos de marketing e vendas do país a homenageá-lo em 1957 com o prêmio de vendedor excepcional do ano. McFarland graduou-se pela Faculdade Estadual de Magistério de Pittsburgh, no Kansas. Fez mestrado na Universidade de Colômbia, em Nova York, e doutorado na Universidade de Stanford, em Palo Alto, na Califórnia. Foi educador por 24 anos e, além das turnês de palestras pelo país, foi convidado a falar na General Motors e era diretor de educação na American Tuching Association, Inc., no início de 1968. Foi eleito para receber a Medalha de Líder da Liberdade da Fundação das Liberdades de Wallet e Forge, que condecorou McFarlane por seus múltiplos e inspirados discursos patrióticos, incitando o público a preservar o estilo de vida norte-americano, e por sua fé exemplar e inquebrantável nos valores e virtudes incorporados no precioso credo norte-americano de liberdade de escolha e de liberdade dentro da lei. Ponto. Por suas inúmeras e exaustivas viagens cruzando os Estados Unidos com a mensagem de que as responsabilidades e oportunidades da cidadania construtiva devem ser ensinadas aos jovens, McFarlane era considerado uma autoridade em aplicação da lei, um assunto vital. Seus escritos, discursos, estudos e conquistas nesse campo importantíssimo foram aclamados tanto por juristas como por leigos. Era membro honorário da Ordem Fraternal da Polícia. Em 1968, recebeu a placa de ouro do brinde à excelência da Academia Americana de Realizações. McFarlane foi um exemplo e personificação do tipo de poder que pode ser gerado na vida de quem vive segundo os princípios do pensamento positivo, do entusiasmo, do patriotismo e da autodisciplina. Este capítulo foi apenas uma introdução aos métodos pelos quais você também pode sintonizar e aproveitar poderes que talvez nunca tenha utilizado e pelos quais pode se tornar o que desejar. Continuando o estudo, você descobrirá outros princípios que vão ajudar a dominar o poder da persuasão. Ponto. Ponto.